Olá, meus queridos alunos e seguidores! Hoje, trago-vos uma nova música para a nossa flota de Bissell. Born to be Alive, de Steppenwolf. Espero que gostem, mas não se esqueçam. Mão esquerda na parte superior da nossa flota de Bissell, mão direita na parte inferior da nossa flota de Bissell e soprem suavemente. Até breve! For adventure And whatever comes our way Yeah, darling, go and make it happen Take the world and love embrace Fire all of your guns and ones and Explode into space Like a true nature child We were born, born to be wild We can climb so high I never wanna die Born to be wild Born to be wild I love smoking lightning Heavy metal thunder Racing with the wind And the feeling that I'm under Yeah darling go and make it happen Save the world and love embrace Fire, 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 you got them once And explode into space Like a true nature child We were born, born to be wild We can climb so high I never wanna die Born to be wild Born to be wild Se gostaram do vídeo do canal Deixe o vosso like Para estarem sempre atualizados sobre as nossas novidades Subscreva o canal Até breve! E aí E aí E aí